Vamos falar de saúde e nutrição. Uma pele radiante e saudável reflete não apenas cuidados externos, mas também uma alimentação equilibrada e nutritiva. Incorporar esses alimentos saudáveis, a dieta não só aprimora a aparência da pele, mas também fortalece o bem-estar geral. Com uma alimentação consciente é possível obter uma pele luminosa e vibrante de dentro para fora. Sobre esse assunto eu recebo aqui em nosso estúdio mais uma vez, mais uma vez bem-vinda, Raquel Alves, para falar da melhor parte aqui do nosso programa, que é essa questão da saúde, né, através dos alimentos. É importante ter esse cuidado, esse carinho especial. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, bem-vindos a todos, né, bom dia. E o cuidado com a pele é crucial, porque essa foi uma pergunta que veio dos telespectadores até a gente. Então, eles que escolheram esse tema, eu acho super importante falar sobre saúde da pele. É verdade, com certeza, né, e nós mulheres, então, a gente ama esse conteúdo em específico. Nós temos algumas perguntas a respeito dessa temática. Na tela, a primeira pergunta, quais frutas são poderosas para a pele? Bom, a gente tem muitas frutas que nos beneficiam, principalmente frutas antioxidantes, como as frutas vermelhas, que a gente chama blueberry, cranberry, morango. Mas a gente também tem frutas que são mais fáceis de ser encontradas, como o abacate, que é muito maravilhoso para a pele, o coco, o romã. Então, essas frutas, elas são poderosas e dentro de uma alimentação equilibrada vai favorecer a pele. Você já citou o abacate e tem a ver com a nossa segunda pergunta que está na tela também para o nosso telespectador. Como o abacate contribui realmente para a saúde da pele? De que forma ele age? Sim, o abacate é uma fruta que contém bastante gordura. Então, quando a gente fala de melhora da pele, a gente fala de gorduras boas. Então, é uma fruta que tem baixo carboidrato, baixo açúcar da própria fruta, frutose, e aí o que tem mais de percentual dentro dessa fruta é de gordura. E essa gordura vai favorecer a elasticidade da pele, a viscosidade da pele. Bom, essa próxima pergunta, eu confesso que é uma pergunta que eu estou gostando bastante de fazer, porque eu sou apaixonada por frutos do mar. Eles são bons para a pele? São bons. Crustáceos, frutos do mar, eles são muito importantes para a saúde da pele, porque eles são riquíssimos em ômega 3. E o ômega 3, ele faz esse benefício, por isso que tem muitas pessoas que suplementam o ômega 3, que ele acaba bloqueando a inflamação. Então, a nossa pele está diretamente ligada a essa inflamação. Quanto mais alimentos inflamatórios você tiver no seu organismo, menos a pele bonita você vai ter. A pele brilhosa, viscosa e principalmente a perda da hidratação. Maravilha. Agora a gente fala dos legumes. Tem muita gente que ama, tem gente que nem tanto, né? Mas realmente, qual o legume que é um elixir aí da juventude? A gente sempre fala que os legumes estão relacionados diretamente à nossa saúde e, claro, à saúde da pele também. Exatamente. Quando a gente fala de equilíbrio, de um prato equilibrado, a gente coloca, vamos lá colocar o prato equilibrado. Carboidrato, proteínas e os legumes e os vegetais. É justamente porque eles favorecem a nossa saúde como um todo. Os legumes, eles são riquíssimos em água e favorecem a nossa pele, mas um dos que as pessoas às vezes não falam é que a beterraba, ela é maravilhosa para a pele. Antioxidante, dá aquela viscosidade, aquele brilho para a pele. Então, para quem não gosta de beterraba, a gente tem outros legumes também que favorecem a nossa saúde da pele, como a cenoura. Mas tentem colocar, adicionar a beterraba, porque ela vai ser maravilhosa para a recuperação da tua pele. Maravilha. Mais uma pergunta na tela e, olha, eu acho que essa vai responder, muita gente tem interesse nessa pergunta, viu? Com relação ao chocolate, pode ou não pode? Principalmente o amargo, dizem que realmente é mais saudável. Ele ajuda a rejuvenescer? Ajuda, sim. O chocolate, ele é um poderoso antioxidante. O chocolate, ele pode sim estar equilibrado dentro da tua alimentação, sem nenhum risco, tá? Mas o interessante é que ele seja de 70 para cima. Por quê? Porque quando ele é menor que 70, ele já é um adicionado açúcar. E mesmo que seja 70, você tem sempre que observar se contém o açúcar. Porque o açúcar, ele é um bloqueador de nutrientes. E por que que a nossa pele, ela é tanto auxiliada com os legumes, as frutas, os vegetais? Porque justamente eles são riquíssimos em nutrientes. Então, se você bloqueia esses nutrientes, provavelmente você vai ter um malefício na sua pele. Vai ter uma pele mais enrugada, menos hidratada. E a gente vem também para a questão da hidratação. Maravilha. E para finalizar, na telinha para você de casa, olha só essa pergunta. Existem aí ervas que são boas para o rejuvenescimento? A gente fala em pele, a gente quer uma pele saudável, mas também quer uma pele rejuvenescida, né? Por isso que a gente quer tanto saber, né? Qual a fórmula com relação às ervas, elas estão ligadas a isso também? Bom, a gente tem diversas ervas que fazem benefício à saúde. A gente tem que entender que as ervas, elas são fitoterápicas. Então, elas trazem benefícios através da função, né? Da função real daquela erva. Eu diria que o alecrim, a gente tem várias outras ervas maravilhosas. Mas o alecrim, ele favorece muito a saúde de dentro para fora. E é importante falar que, por mais que a gente tenha dado diversas dicas, a dica mais importante é a hidratação. Então, você tem que beber bastante água. A média de água é 3 litros hoje. Então, a gente tem que estar consumindo essa água para a hidratação da pele. E os suplementos também são bem interessantes. Você tendo a alimentação equilibrada, o consumo de água regular e a suplementação que pode vir de colágenos em pós ou até mesmo de produtos que você passa na pele também vai auxiliar. Mas a alimentação, ela é bem importante. Eu diria que é o quesito mais importante. A alimentação e hidratação para você ter uma pele maravilhosa. Como a sua. Olha, mas eu ainda preciso caprichar na hidratação, viu? Muito obrigada. Esse foi o nosso Saúde e Nutrição de hoje. Eu te espero na próxima terça-feira. Obrigada a todos. E sempre estarei aqui para trazer mais dicas. E vocês podem também mandar para o Raquel Nutricionista PI as dicas de temas para a gente colocar aqui. Maravilha. Também para o arroba Piauí no ar. É só você acessar o Instagram, combinado? Olha só, esse foi o nosso Saúde e Nutrição de hoje. Saúde e Nutrição de hoje.